Belezura aqui ó Ó que espetáculo Mengre de boa, pastelzinho de nata Colocha coração Travesseiro de chocolate E esse aqui torta de frutas Tem saladinha de frutas Os pães Pão de queijo Pãozão Pão de Deus Trança de copa Pão caseiro E esse aqui Chapatura de presunto Olha o presuntão Isso Bola de carne Essa praça é lindíssima O pessoal já almoçando Lanchando Aqui O boneco Lisboa Portugal Ah vamos ver as calçadas aqui Achei uma de 27 euros Trinta e nove euros Trinta e nove euros Essa pataria aqui ó Passa óleo O metrô ali naquela praça Aqui como eles acompanhei Bandeirinha de Portugal Mundo fantástico da sardinha portuguesa Olha o que que tem aqui Aqui Um parquinho de diversão Parece um cassino Parece um bimbo Só sardinha Assim matada Olha que beleza Que eu adoro Sardinha Uma loja só de vender sardinha Sardinha da lata roda Lata verde Olha que lindo Olha que lindo Próximo carrossel Aqui Aqui é só pateia de sardinha Aqui é só pateia de sardinha Aqui ó Aqui ó Matinha azul Rosa Mar portugues Um reizinho da sardinha Olha aqui todas essas latas de sardinha, espetáculo, tudo que tem, 2000, 2010, vamos lá, estou encantado com a loja, nunca tinha visto essa loja com tanta lata de sardinha, olha, vai para o Instagram, vai para o Instagram, linda, maravilhosa a loja, olha o teto, mas tem sardinha aqui mesmo ou só enfeite?